Obras faraônicas, no Rio, Cidade da Música, esse elefante branco aqui que a CSA construiu pra enganar a população. Não, com certeza, com certeza. Mas gente, pra que eles fizeram isso? No câmera. Mas gente, por que não tá aqui os amigos aqui? O que que o povo necessita nesse Brasil, meu Deus? Sinceramente, Bolsa Família não cola, cara. Pra que Bolsa Família? Bolsa dá no mercado. Eu nunca recebi Bolsa Família. Bolsa Família é 15 conto, irmão, 15 conto. Sabe o que que tu fala com 15 conto? Tu como é a mulherzinha, compadre. Exatamente. Baratinho, baratinho. Exatamente. E o povo quer, em vez de clínica da família, cara, a gente quer puteiro da família. Puteiro da família, show. Puteiro da família. Um lugar onde você possa sair com seu pai, com seu irmão, até com sua irmã também, que aí tu já leva, ganha um dinheiro. E, ó, estudante não quer esse bagulho de Rio Cardi não, meu. Não, que Rio Cardi. Estudante quer Vale Coca-Cola, porra. Vale Coca-Cola, meu. Vale Coca-Cola. Vale, puta. Vale, puta, porra. Vale, casa de show, baladinha. Porra, porra. Vale um balde. Vale um balde, porra. Vale um balde, porra. Falou tudo agora, meu Deus. Vale Black Label. Vale, sou tudo aí, Black, branco. É mesmo, Carol Pointer. Eu dou o sobrenome que eu sou ruim. Essa Carol Pointer aí comentou hoje no meu Face. E comentou no teu Face? Comentaste no teu Face? No teu Face? No meu Face. Bonito, Carol Pointer. Isso aí, Carol. Tu comentou o quê no Face dele? Comentou no meu Face você. Dá o papo, irmão. Dá o papo que quem traiu vai pagar na fé de Deus. Até porque estudante quer Vale Puta. Mas Pointer, não é aquele negócio que bota na berruga pra ela, a berruga cair. Não tem não, o Pointer. Carol, traz o Pointer aí pra tirar a berruga. Carol, Pointer. Tá trabalhando na farmácia? Não, voltando ao foco. Vamos botar ao foco. Vamos botar ao foco. O povo quer mais respeito, com hombridade e com os, 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 os... Esse bagulho de UPP é uma furada. UPP, meu irmão. Tem que deixar a bandidade mesmo. O povo gosta de curtir o balifunk. O balifunk, velho. O balifunk passando com aqueles caras armados no meio do povo, assim, ó. Deixando a arma cair, matando três. É isso que o povo gosta. O povo gosta disso. Não tem caô. Não tem, não tem. Olha só. Entende, gente quer. E outra, essa parada de UPP não tá com nada, velho. UPP? Até porque a gente sabe que isso é uma farsa. Isso é uma máscara. Isso é mais um elefante branco do governo. Isso é politicagem. Isso é putaria. E voltando à putaria, o estudante quer vale puta, porra. Pode cancelar o Rio Card. Tão dando aí, um dia, um, um. Tão dando aí, agora no colégio, nota boa. Você ganha dinheiro. Quem quer dinheiro, meu irmão? Saia esse da notebook, por quê? Se a moda é tablet. É tablet. Tabret. Pega a porra do notebook, fiar no cu, cabral viado. Tablet. Entendeu? Pra você ir com o dedinho na tela, é touch screen, gente. É touch screen. Não é, porra, teclinha, tá ligado? Sai bagulho. Caralho. E é o que esse notebook? É da Apple? Da maçãzinha mordida? Não sei, cara. Eu não sei. Até hoje eu não vi. Isso é lenda. E o cara teve tanto desgosto que o cara morreu, velho. Ele não chegou aqui. Ah, tem tablet, tem notebook, daí pula pros pobres lá no Brasil. Não, morreu. Teve ataque, morreu. Não, cai. Sacanagem com o cara. Isso é mito, cara. Isso é uma puta falta de sacanagem. O povo brasileiro não quer mais Bolsa Família. Nem. Como é que é o nome do outro, cara? Outro esmola que o dali. Como é que é o outro? Vale gás? Tem vale gás? Não. Isso não tá e faz, porque vale gás também funciona. Vale gás também é bom. Não quer notebook de Saerge. Meu irmão, o notebook, pra mim, o notebook já tinha que vir configurado pra entrar só em site pornô. Aí o irmão ia aprender tudo na escola, meu irmão. Como não fizesse aula de anatomia. Irmão, o bagulho é o X-vídeo, cumpai. X-vídeo na cabeça, irmão. Acesse aí, ó. X-vídeos. Governo, aula de biologia sem sexo, não tem graça, cara. Gente, mandar um alô pra filha da puta da Adriana. Vai tomar no cu. Adriana, tô com ele. Ouviu, Adriana? Ouviu? Agora chupa. O Adriano tá me ouvindo. Adriana, aqui pra tu. Tomar no cu. Gente, o irmão se revolta, gente. Quem é essa Adriana? A puta da professora. Mas ela é boa? Não, não é tão boa. Essa Adriana. Adriana, me desculpa, mas... Professor também. Gente, uma coisa muito importante agora que eu lembrei. Pode falar. Por que tanta criança sai da escola? Por que as professoras são feias, velho. Puta, aquela merda. Queremos professora gostosa. Adriana, eu tô na merda com o tio porque tu é feia pra caralho. Outra coisa. E porque tu olha segunda-feira no primeiro tempo. Posso contar um problema que aconteceu comigo? Pode. Você abre conosco. Foi quando eu era pequeno, gente. Abra-se pra mim. Eu tive uma vontade de defecar. Mas o governo faz as coisas. Pô, gente, é sério. O governo faz as coisas pra botar as leite na vergonha. Eu queria muito, muito mesmo, mas a vergonha não deixava. Só porque o armário que tinha o limpador lá, o papel higiênico, que não era leve, ficava do lado do quadro, cara. Porra, porra, vagabundo vai pedir cu, vai pedir cu, vai pedir cu, é a pessoa. Não, pior que... E não satisfeito, isso aqui é uma denúncia real, aconteceu comigo. Não satisfeito, o papel higiênico ficava na parte mais alta, gente. Na parte mais alta do armário pra todo tipo, pro último lá da sala ver, ah, olha lá, o Paulo vai cagar, mané. E aí, ah, entendeu? Isso é bullying. Isso é bullying. Bullying é o cacete. Irmão, não vem com esse papo de bullying, não. Porque esse bullying é a maior viadagem que tem no mundo, irmão. Viadagem. Irmão, se o cara é viado e é zoado, se o cara é viado e é zoado, ele tem que morrer. Porra. Não zoa também, ele entra na brincadeira, ele é viado. Tem os viadinhos transformados que morrem, tem que morrer mesmo. Viado que tem que morrer é porque é homofóbico. Eu sou homofóbico. Irmão, tem viado também? Tem o que, Gaspazinho? O Gaspazinho falou que tem viado. O Gaspazinho nem tem aqui, o Gaspazinho. Achamos o Gaspazinho, viu? O Gaspazinho é isso aqui, ó. Tá, mó dedão.